Não tive a intenção de me apaixonar Mera distração E já era momento de se gostar Quando eu dei por mim Nem tentei fugir Do viso que me prendeu Dentro do seu olhar Quando eu mergulhei No azul do mar Sabia que era amor E vinha pra ficar No azul do mar